Caos na saúde pública. Relatório do Ministério Público de Conta contesta o que a população já sabe. Pelo menos oito hospitais estão em situação crítica. Falta de tudo. Veja só. Quando não faltam medicamentos, o problema é a forma como eles são estocados. Veja estas fotos. Os remédios são guardados no corredor do hospital de Itaguatinga, sem higiene e refrigeração adequadas. A presidente do Conselho Regional de Farmácia alerta que este cenário pode comprometer a eficácia dos medicamentos. Isso pode trazer problemas para a população, porque elas podem estar adquirindo medicamentos sem o seu efeito farmacológico desejado. As fotos fazem parte de um relatório de mais de mil páginas, feito em conjunto com cinco conselhos de saúde, motivados pelo Ministério Público do Distrito Federal. Oito hospitais públicos foram fiscalizados de março a dezembro do ano passado, entre eles o do Gama, Sobradinho, Asa Norte, Hospital de Base e o de Itaguatinga. Nós encontramos em alguns hospitais que a farmácia divide a parede com a cozinha, com a sanole, que chega a temperaturas de mais de 40 graus. Entre os principais problemas apontados pelo relatório do Ministério Público e dos Conselhos de Saúde estão a falta de medicamentos e de materiais hospitalares, a má gestão e a falta de profissionais para atender a demanda. Nós contamos com cerca de 600 farmacêuticos para cobrir todas as farmácias e laboratórios da rede, sendo que seria necessário no mínimo o dobro de profissionais. A Secretaria de Saúde disse que está analisando o relatório apresentado pelo Ministério Público. Afirma que vem tomando providências para resolver alguns problemas, já apontados no ano passado. Reconhece o desabastecimento nos hospitais, mas alega que houve falta de orçamento. Afirmou ainda que desde outubro o governo adotou mudanças como o reforço de funcionários nas áreas de contratações, o que resultou no aumento dos estoques de remédios e materiais médico-hospitalares. Só em janeiro foram publicados editais para a 41 licitações. Para solucionar a falta de profissionais, a Secretaria afirma que nomeou mais de 2 mil servidores. Já sobre a má intenção de equipamentos, o problema também está na falta de dinheiro. O governo afirma que tenta regularizar a situação de investir na compra de novas máquinas ainda este ano. Estoques de banco de leite em atenção. A rede pública precisa de doações com urgência. Está faltando leite nos hospitais de Taguatinga, Ceilândia, Santa Maria e Asa Norte. Janeiro é um mês difícil para os recém-nascidos do Distrito Federal que precisam de doação de leite materno. As geladeiras estão vazias e o estoque deveria abastecer cerca de 150 bebês por dia. Dezembro, janeiro, julho, são meses de férias escolares. Muitas vezes as nossas doadoras viajam, as nossas doadoras recebem visitas ou então os outros filhos maiores estão em casa. A coordenadora dos bancos de leite ressalta a importância da doação para essas crianças e mães que não conseguem amamentar. Por mês são necessários 1.500 litros para atender a todos os recém-nascidos e prematuros. O leite humano é o melhor leite para qualquer criança. Para essa criança que está internada na UTI neonatal, é importante para a sobrevida dele, para a qualidade de vida dessa criança no futuro. Mariana faz a parte dela desde o nascimento da pequena Luna. Há três meses vem doando leite materno toda semana. Ela diz que é um privilégio poder ajudar as mamães e bebês que precisam. Eu pretendo doar até quando eu conseguir, eu sempre tento ordenhar o máximo de vezes para poder sempre aumentar a produção do leite. Mas a minha intenção é continuar doando e tentar motivar outras mães também a doar. Eu até posto fotos relacionadas a esse tema para tentar influenciar outras mães também a realizarem esse gesto. E para as mamães que desejam fazer a doação, basta ligar no Disque 160, opção 4. Mas vale lembrar que existem alguns cuidados para a coleta que não podem deixar de ser cumpridos. Ela tem que usar uma tampa, um vidro com tampa de plástico, previamente lavado, tirar todos os rótulos, fervido, secado em ar ambiente. E ela começa a fazer a massagem no peito dela e retira esse leite e armazena imediatamente no congelador. A gente volta a falar de Lava Jato. O ministro Edson Fachin é o novo relator do processo. Ele ocupa a vaga deixada com a trágica morte de Teori Zavascki há duas semanas. A escolha foi feita por sorteio no fim desta manhã. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Fim do mistério, né Renata? Exatamente, que nem demorou tanto assim, né? Porque os ministros retornaram ontem, o recesso terminou ontem, eles já retornaram ontem e hoje já tem aí essa escolha desse relator, demonstrando que, claro, assim como toda a sociedade, o próprio Supremo Tribunal Federal também, tem muita pressa em resolver todas essas questões, não deixar com que essas investigações tão importantes de combate à corrupção no nosso país, a mais importante no sentido de combate à corrupção, fique paralisada. Então, realmente, já temos aí um novo relator. Então, a gente lembra como é que foi, digamos assim, essa novela que durou pouco, né? Como a gente está falando aqui. Então, o ministro Edson Fachin pertence à primeira turma. A segunda turma, ele foi, portanto, designado para a segunda turma para compor aí os cinco lugares, que a gente lembra, é formado por Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, com a morte de Teori Zavascki. Então, o Edson Fachin, ele veio para essa turma. Pode parecer coincidência, né, Rodrigo? Ele ter vindo, de repente, ele já ter sido escolhido. Mas, na verdade, há uma explicação lógica, digamos assim, para essa escolha também, que foi uma escolha de sorteio eletrônico. Então, é um software, é um programa eletrônico quem sorteou. E a tendência é que esse programa, para não sobrecarregar os outros ministros, ou os ministros que já tenham muito processo, escolha exatamente aquele ministro que tenha um número menor de processos para ser analisado. E a gente lembra que o ministro Edson Fachin é o mais recente, foi indicado, inclusive, pela presidente Dilma Rousseff. Então, é o mais recente, consequentemente, é que tem um menor número de processos. Então, essa é uma das explicações, ou a explicação, para esse sorteio ter sido exatamente parar aí no colo dele. Claro que a gente sabe que é algo que, às vezes, alguns ministros estavam querendo, digamos assim, uma certa distância, porque é um trabalho muito grande. Você está falando aí de vários políticos, políticos envolvidos nesse esquema de corrupção, ou que tiveram um nome envolvido. É sempre importante a gente lembrar que tudo isso, claro, tem que ser investigado, tem que ser aprofundado, mas essas delações aí dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Então, é isso, já temos aí o novo nome. E agora vamos aguardar para ver como é que vai ser o andamento aí, com agora o novo relator, ministro Edson Fachin. Rodrigo. Obrigado, Renata. Vai continuar acompanhando o processo da Lava Jato no Supremo. E a seguir, menino baleado em briga de trânsito volta a ser internado. É logo depois do intervalo. E a seguir, menino baleado em briga de trânsito.